Alô, esconde? Não, pode ligar a piscina de hoje, que o pai tá chegando, tá? Beleza? Fala, galera do canal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui em Nazaré, tá eu, a Sofia, a turista Karina aqui e a minha esposa, a Brenna. Hoje vamos visitar, estamos visitando, né? Nazaré, Nazaré Paulista. Brincadeira, Nazaré. Portugal, onde Pedro Scooby surfa suas ondas pequenininhas e vamos hoje explorar um pouco aqui, tá? Estamos aqui embaixo, ó. É lá em cima, lá que vem com a galera, já vamos subir lá daqui a pouco, fazer um caminho, ai, minhas carnas já estão andando ali, ó. Tá vendo o pessoal lindo ali? Pra lá, pra dentro, pois, chega ali. Não, não é Scooby não, já liguei pra ele, pra ele ligar a piscina de onda e ele tá pegando fogo. Olha isso, gente. É, e hoje, hoje promete, hoje vai ser perna, hein? Olha, velho, o vento é muito forte, não sei como vai ficar o áudio, mas tô gravando. Vamos lá, aguarda os próximos capítulos. Vamos lá, aguarda os próximos capítulos. Pessoalzinho jogando bola aqui na praia, ó. Aqui vai. Vamos lá, agora eu subi aquela montanha. Agora parar aqui pra ver o souvenirzinho. Olha, olha essas lojas, que coisa, hein? Olha, gente, aqui tem o baluíça, ó, pra subir. Não, não, baluíça é o... Ai, tem um bondinho que sobe lá pra cima, não sei se isso funciona, se tá em obra ainda. Agora vamos lá subir, hein? Vocês tão ansiosas pra subir essa ladeira toda aí, agora? Só vou, tô lembrando da Tucana agora. Karina, tá ansiosa pra ir lá pra subir, pra Tucana? Agora nós vamos subir lá, ó. Agora, mano, tá de boa, porque assim, acostumado lá na favela subir as ladeiras, Tucana aí. Pode vir que vamos bater lá em cima no topo agora. Vamos lá. Acompanha aí a subida, hein? Ai, meu Deus, já dá pra desistir. Tem dois minutos que começamos. Já quer desistir dois minutos, depois... Eu quero, eu quero voltar pra casa. Quero voltar lá pra onde eu tava, no restaurante sem paro. Ih, até agora, pessoal. Jesus, olha o tanto de gente descendo. Eu também, meu Deus, eu também. Ai. Olha que lindo. A vista aqui já é linda. É, aqui já é bonito, hein? Não chegamos nem na verdade, ainda tem. Isso aqui, ó. É bonito. Ah, porra. Ah, tá tudo. Cara, pra descer tudo é fácil, né? Quero ver subindo. É. Tá correndo, descendo. Quero ver subir, rapaz, correndo. Eu tô subindo, correndo. Dois minutos depois. Sempre andar, sempre andar. E aí, sou, tá cansada já? Não. E vamos, ó. Enquanto isso, contemplando a vista linda. Olha o tamanho das ondas vindo lá atrás, ó. E vamos. Começou a primeira sessão de tirada de roupa. Tiramos as blusas já. Pra suportar. Então vamos pra cima. Tamo quase. E vamos, ó. Tem um baloíço aqui. Se quiser tirar as fotos, ó. A parte bonita do Instagram, que vocês não veem. Achei de gente atrás. É normal, tô parecendo uma rainha. Paramos pra descansar um pouquinho. E aí, sou, tá gostando? Pra mim, é uma viagem super boa. Ali está. Estamos descansando. E vamos subindo. Tamo quase. Mais um pouquinho. Eu acho que a água chegava pra um dia. Em algum dia nessa vida, a água chegava até aqui, ó. Nessa altura. Ainda não deu a segunda tirada de roupa, por causa do calor. Mas vamos seguindo. Sempre andar, como diria o famoso português. Sempre a barba. Vamos indo, ó. Tá lá, as madames. Chegamos, gente, ó. O horizonte. Tem um barzinho. Chegamos bola. Chegamos aos autos. Chegamos ao topo, hein? Agora vamos lá na frente que o Marquês Pedrício for ouvir de bater um papo com ele lá. E aí, só. Andamos muito? Por que chegou lá? Chegamos. Que lindo, mano. Se eu falar pra vocês que a olho nu é bem melhor do que pelo vídeo. Top, velho. Que lindo, velho. Essa piscina. Muito bonito. Olha esse puto aqui. Que merda. Que caralho. Caivoto, caralho. Caivoto quase arrancou meu celular aqui. Sofia, vida. Que da hora, velho. Sofia. Meu Deus, no povo. Tem merda, hein? Mano, tem logo uma cidade aqui em cima, aqui, velho. Pode vir despreocupado, ó. Outro turístico também. Tipo uma catedral isso aí, se não me engano. Vou olhar. Tenho certeza não. Olha o lutador. Gente, pesquisei aqui no logo. Santuário. Santuário de Nazaré. Vamos tentar entrar, ó. Tá aberto ali. O pessoal tá entrando, então vamos ver cá também. Agora passamos ali no merchanzinho. Agora vamos descer agora, hein? Agora é de verdade. Agora é sério. Meu Deus. Estamos chegando, né? Pode ligar aí a piscina de onda, hein? Estamos chegando, Scooby. Estamos chegando, Scooby. Tem um artistazinho aqui na rua, ó. Tava descendo a Scooby. Tava chegando, né? Quem é aquele mano ali do alça ali? Só queria aqui falar pra vocês. Mas todo lugar tem um chifruta. Até aqui em Nazaré. Eita! Chega pra lá. A gente tem mais pra lá. Dá pra sentir a água vindo aqui, velho. A gente tem mais pra lá. Chega aqui em Nazaré. Sabe o que me deixa triste, velho? Não tem um pipo pra soltar esse vento aqui, velho. É. A presa do mal. E esse peixinho aqui pra soltar agora. Falei pro Scooby colar. Onde ele tá lá, pibete? Olha lá o Scooby lá na água. Tá mergulhando, né? E aí, Scooby? E aí, Scooby? Nossa, eu só lembro que eu tinha uma sogra chamada Nazaré. Será que? Se ela fosse bonita assim, se gostasse desse lugar aqui, meu Deus do céu, eu amaria mais ela. Beijo, dona Nazaré. E aí, A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.